Os policiantes se negam de ter garantia as confiões Os policiantes são policiantes, não sei o que Tá péssimo Vamos continuar revisando a lista de pessoas mortas Eu devo cuidar desse ovo de dragão Que é muito raro Talvez eu possa vendê-lo no mercado negro Ovo de dragão Eu acho que é pra gente pegar esse ovo Boa ideia, mas temos que agarrar algo Será? O sensor de pedestal está de ouro Ai meu Deus Agora você vai ver o que passa Se você tentar me roubar Ai ele me matou, droga O pedestal tem o sentido que dedeca a ausência do ovo Infelizmente é uma forma de burlá-lo A gente tem que botar alguma coisa em cima Ok então Vamos colocar alguma coisa em cima O que eu tenho pra colocar em cima? Tem uma melancia, é parecido com o ovo Será que funciona? Vamos ver se funciona Eu não sei se funciona Talvez Vamos lá Vai vir um diálogo agora O que você está fazendo aqui doente? Vou fechar a porta para o segurança A lista de pessoas massas Estão roubando o cara Roubando dinheiro Dinheiro! A gente precisa de dinheiro para dar para o Hermes Ok, vamos sentar aqui Sair Será que dá? Troquei Deu certo 5 segundos 5 segundos Eu tenho que ter a chave da porta Qual que é a chave da porta? Qual que é a senha? 3, 2, 8, 7 Vamos lá 3, 2, 8, 7 Ok Saí Me roubaram meu ovo! Parece que temos um intruso O que? O canhão do malvado papai não é amortivo Seria um golpe de sorte Se ele parasse de funcionar Como que eu faço para fazer ele parar de funcionar? Eu tenho uma bomba aqui Não? Ela tem que sair Ok Meu Deus! Funcionou! Funcionou! Será que é isso? Mas a bomba vai ficar aqui mesmo? Tá bom Então a gente vai ter que entrar de novo no saco E ir para lá Eu não acredito nisso Ok A gente tem que sair Vai vir aquele diálogo de novo Esse aqui está sendo um dos mais doidos Ok? Esse está sendo maluco Porque tem vários planetas para a gente observar Mas ele está fazendo age Ok? E aí E aí E aí E aí 3, 2, 2, 7 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Corre, corre Eu estou com ovo, estou com ovo Será que é aquela direção 3, 2, 2, 7 Que a gente foi no meu barco? Sabe? E o barco de novo? É, a bomba vai rir Mas Obrigada. Agora a lenha, agora a lenha, funcionou, e acertei. Chega a descer. Funcionou, nossa, é um laser, nossa, ó o que ia funcionar, né, que saco. Obrigada, Frye, agora eu não sinto mais frio. De nada, professor, meu ânimo melhorou, tanto que agora eu quero dar uma caminhada. Ok, agora eu vou dar uma caminhada. Ok, agora eu vou dar uma caminhada. Detonador, me roubou de novo, tá bom, vai. Detonador, detonador, nossa, esqueci de ficar. Droga! Droga. Depois de muito tempo perdendo. Juro, eu tô, eu tô tipo assim, eu tô há dez minutos só aqui. Juro. Eu descobri que a gixi que vai quebrar a máquina, porque o detonador não tem nada a ver com o salírio. Eu sou 10 minutos desse mesmo negócio, que aconteceu com o Manuel. Não me matar, mas ele sempre me mata, eu vi. Eu não me matava, mas ele sempre me mata. Eu não me matava, mas eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava, mas eu não me matava. Eu não me matava. Eu não me matava. Obrigado.